Bom dia, gente! Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro, né? E a nossa atividade, né, de hoje será no livro de língua portuguesa, ó. Pega lá o seu livro de língua portuguesa e abre na página 99, certo? Na aula de hoje, nós iremos fazer a leitura de um texto, título do texto, nome do texto, quem tem medo de saciar. A comunidade em que moramos, minha mãe, meu pai e eu, fica perto da floresta, lá para as bandas do Rio Solimões. Eu ouço muitas histórias de lenda da floresta, mas uma das que mais me causam arrepio é a de um moleque travesso, chamado Saci. Algumas pessoas não acreditam que ele existe, mas eu sim. Minha mãe sempre me contou que ele, quando quer, sabe bagunçar a vida dos outros e eu já o vi pulando em uma perna só. Vou dizer como é ele para você, não pensar que é mentira. Ele é um menino negro como carvão, de uma perna só. E mesmo assim, consegue fazer estripulias, mirabulantes. Ele sabe até cruzar a perna, vê se pode. Como um diabinho desse pode fazer isso? Bem, não terminei. Aliás, tinham muitas coisas para falar do Saci. Ele usa um gorro vermelho, que parece que tem superpoderes. E fuma um cachimbo que não tem fim, pois ele sempre aparece com ele na boca ou na mão. Mais incrível mesmo são as suas traquinagens. É verdade que ele... Não, é verdade que não são grandes maldades, mas as pequenas ele faz sim. Ele esconde os objetos da casa, não se sabe como, pois estavam ali na sua frente. E fica caçoando, enquanto ficamos loucos procurando. Ele queima a comida das panelas, enrola o rabo do cavalo, perturba as galinhas, quebra os pratos, seca a água das vasilhas e some misteriosamente. O Saci também gosta de assobiar quando não existe noites de luar. E tudo que dá errado pode apostar que é culpa dele. Mas uma coisa deixa o Saci muito chateado e sem poderes miraculosos. Que é quando alguém lhe tira o seu gorro vermelho, gente. Aí sim, ele perde as forças e não pode mais fazer maldade. Eu já vi muitas vezes o Saci aprontar aqui na minha casa e não gostei nada. Da próxima vez que ele vier com suas brincadeiras para atrapalhar a nossa vida, eu vou me ligar. Tira o seu capuz e vamos ver se consegue me pegar. Mas, enquanto não conseguir tirar a razão de sua força, quero ficar bem escondidinha para não me deparar novamente com ele. Não que eu tenha medo, sou apenas precavida. Afinal, quem é que tem medo de Saci? Esse é o texto, certo? E aí, vocês têm medo de Saci? Já viram um Saci? E aí, então, chegou a hora da atividade na página 7. Primeira questão. Uma das palavras do vocabulário apresenta outra forma na sua escrita padrão. Procure no dicionário as palavras listadas a seguir e marque a alternativa certa, certo? A alternativa que nós iremos marcar é a primeira opção, a primeira bolinha. Estripulias e estripolias. Tem duas formas de se escrever essa palavra, ok? Então, você marca a primeira opção. Na questãozinha de número 2, temos assim. Complete as frases com as palavras que têm o mesmo sentido das palavras que estão no quadro. No quadro, nesse quadro em rosa, da segunda questão, nós temos a palavra estripulias, caçoando, precavida e miraculosos. Letrinha A. Minha tia Márcia é uma mulher, tracinho, e sempre anda com os mesmos remédios em sua bolsa. Então, no tracinho da letrinha A, a tia dá uma opção para você colocar a palavrinha prevenida. Aí fica assim, ó, minha tia Márcia é uma mulher prevenida e sempre anda com alguns remédios em sua bolsa, certo? E na B, os reparos que você fez nessa casa foram... Aí tem um tracinho. Nesse tracinho, completa aí com a palavra admiráveis. Tendo em vista como ela se encontrava, certo? Então, na A, completa com prevenida e na B, admiráveis. E na letrinha C, Cassandra é uma menina muito travessa. Sua mãe já foi chamada à escola algumas vezes por causa de suas traquinagens. Cassandra é uma menina muito travessa. Sua mãe já foi chamada à escola algumas vezes por causa de suas traquinagens. E na D, não fique o quê? Debochando de sua prima por ela acreditar em fantasma, certo? Na letrinha A, prevenida. Na letrinha B, admiráveis. Letrinha C, traquinagem. E na letrinha D, você completa com a palavra debochando, certo? Aí nós iremos para a terceira questão. Em qual das frases a palavra destacada foi corretamente empregada? Nós temos uma perguntinha, né? Aí a primeira opção. Encontraram no mar dando estipulias? Não. Aqueles meninos estavam caçoando seus lanches? Não tem nada a ver. Minha amiga Suzana adora fazer combinações mirabolantes em suas roupas. Essa é a opção que é para marcar, viu? E na questão de número 4? Copie as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas por sinônimo. Ou seja, que tem o mesmo significado. Quase a mesma coisa, certo? Aí eu tenho assim. Gabriela fazia muitas traquinagens. No lugar da palavra traquinagem, você vai colocar outra palavra que tem o mesmo significado. Então, a tia colocou aqui uma dica. Gabriela fazia muitas travessuras. No lugar da palavra traquinagem, você completa com a palavra, coloca a palavra travessuras. Bem, Renato descobriu um creme para rugas miraculoso. Nós iremos colocar uma palavra no lugar dessa palavra de miraculoso, que tem o mesmo significado. Aí eu coloquei assim. Renato descobriu um creme para rugas extraordinário. No lugar da palavra miraculoso, você completa com a palavra extraordinário, certo? E nasceu. Marcela gosta de caçoar. Marcela gosta de caçoar. Aí eu coloquei assim. Marcela gosta de zombar durante a aula, certo? E na deles. Soraya costuma ter ideias mirabolantes. Você pode colocar assim. Soraya costuma ter ideias malucas. Malucas quer dizer mirabolantes também. E por último, Mateus é um pai muito precavido. Fica assim. Mateus é um pai muito prevenido, certo? Na página 101. O texto fala de um personagem do nosso coclore, que é o Sarsim Pereire. Que características são atribuídas a eles? Como o Sarsim é? Aí você colocou aqui. Ele, quando quer, sabe bagunçar a vida dos outros, né? É um menino negro com carvão, de uma perna só. Usa um gorro vermelho, que parece que lhe dá superpoderes, né? E fuma um cachimbo que nunca termina de fumar esse cachimbo. Ok? Essa é a opção. Na segunda questão, página 101. Segunda questão. Onde mora a criança que conta a história? A história que a tia falou tem uma criança contando essa história. Onde ela mora? Ela mora com o pai e a mãe em uma comunidade que fica pertinho da floresta, né? Lá pelas bandas do Rio Solimões. Terceira, você conhece alguém que conta a história sobre a aparição ou as traquinagens do Sarsim Pereire? Se você conhece, escreve aí na terceira questão. Quarta questão. Qual das coisas abaixo o Sarsim não faz? Vai marcar que ele não faz, viu? Primeira opção. Queima a comida que está nas panelas? Ele faz isso, gente. Então, não marca. Próxima. Assusta as galinhas? Ele assusta. A galinha não marca. Enrola o rabo do cavalo? Enrola, gente. E a última. Nenhuma das alternativas? Você marca essa daí? Essa? Nenhuma das alternativas? Tudo que a tia falou aí, faz. Quinta. Para você, a menina tinha medo do Sarsim? E aí, você acha que a menina tem medo do Sarsim? Lá no final do texto, ela fala, né? Que ela vai ficar escondidinha, né? Lê lá o finalzinho do texto que você vai descobrir. Seja questão. As brincadeiras do Sarsim, por vezes, irritam as pessoas. Se você pudesse pregar uma peça nele, o que você faria? Se você fosse fazer uma brincadeira com o Sarsim, o que você faria com ele, hein? Ah, se eu te pego, Sarsim. Página 112. Sétima questão. O texto diz que é possível capturar o Sarsim. Pinte a imagem que mostra como pode fazer isso. Como podemos capturar o Sarsim? É ficando escondidinho? É correndo com a vassoura atrás dele? Ou é tirando o gordo dele? Que ele fica fraquinho e fraquinho. E aí? É essa última, né? Você vai pintar, ok? Então, a nossa aula de hoje, de língua portuguesa, foi até a página 102. Certo? Já, já, tia, volta com a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.